Quer entender sobre o mercado financeiro e não sabe por onde começar? Vem que vai começar a retrospectiva dos principais acontecimentos do setor ao longo de 2023, para você já começar 2024 tirando essa meta do papel. Roda a vinheta! Oi, eu sou a Luana, aqui do Propag, e dessa vez eu separei os principais assuntos de 2023 para você ficar por dentro de tudo o que rolou no setor financeiro e se preparar para o que vem por aí. Então bora lá, sem enrolação. 2023 foi marcado pelo superendividamento das famílias no Brasil e no mundo. Sim, infelizmente essa pauta vem ganhando destaque desde 2022, que foi o ano que as dívidas e a inadimplência bateram recorde no país. E no ano passado, os números se mantiveram altos, com 77,9% das famílias endividadas. Em cenários como esse, o que acontece é que tudo isso vira uma grande bola de neve. O aumento do endividamento leva ao aumento da inadimplência e, consequentemente, elevam os riscos bancários e os custos do crédito. Isso porque essas instituições têm maior receio de aprovar um empréstimo, por exemplo, já que aumentam as chances delas não receberem. E ainda tem um agravante. Pois esse endividamento afeta principalmente famílias com rendas mais baixas. Esse debate foi tão recorrente ao longo de 2003 que foi parar em discussões até no crédito rotativo. Sim, é isso mesmo. Sabe aquele crédito de emergência quando você não paga o seu cartão de crédito em dia? O que rolou é que, para solucionar as altas taxas de juros no crédito rotativo, alguns bancos propuseram limitar ou extinguir o parcelado sem juros para diminuir a inadimplência. E isso está dando o que falar. Mas não se desespere porque nada foi resolvido ainda. A discussão está acontecendo e ainda tem um caminho longo pela frente antes que alguma decisão se concretize. E nós continuaremos noticiando aqui. Mas o que fazer para sair dessa situação de grande endividamento e inadimplência? Para isso, é preciso ter um cenário mais estável de crescimento econômico porque ele tende a aumentar a renda média das famílias, possibilitando que essas dívidas consigam ser pagas. Além disso, a estabilidade econômica pode facilitar uma redução na taxa de juros, o que reduz o custo do crédito e facilita a renegociação de dívidas e inadimplência. E também é importante ter um projeto contínuo de educação financeira para a população, né? Mas o atual cenário exige ações mais imediatas. Para isso, o governo lançou o programa Desenrola ao longo de 2023. Ele foi focado em renegociar dívidas não bancárias com desconto, apoiado por um fundo garantidor. O programa ainda está em fase inicial. Então, a gente vai conseguir acompanhar se os resultados têm tido um bom retorno agora em 2024. Mas esse não tem sido um problema somente no Brasil não, sabia? O superendividamento levou até a União Europeia a adotar novas regras de proteção ao consumidor. O alto custo de vida na Europa tem levado as pessoas a usarem produtos financeiros caros, comprometendo as suas finanças. Para enfrentar isso, os negociadores do Parlamento Europeu chegaram a um acordo provisório para atualizar as regras de crédito ao consumidor. Isso inclui uma avaliação mais robusta antes de conceder o crédito, além de proteção para sobreviventes de câncer e regras claras em anúncios para evitar que as pessoas contraiam empréstimos sem entender completamente as consequências. Outros países, como China, Rússia, Índia e África do Sul, também têm enfrentado problemas de endividamento. Alguns muito similares aos do Brasil, mas também existem outros fatores, como o de crescimento do setor imobiliário, no caso da China. Então, essa é uma pauta que vem sendo debatida no mundo todo. Mas será que mesmo com isso as pessoas estão conseguindo comprar? Vamos entender como foram os resultados do varejo em 2023? Apesar da alta de juros e endividamento, podemos dizer que foi um ano com uma tendência de estabilização no setor do varejo aqui no Brasil. Tivemos períodos de retração, mas também alguns outros períodos de alta, como foi o caso do mês de novembro, que registrou um aumento de 2,1%, quando comparado com o mesmo período de 2022. Mas, apesar das incertezas, o segundo semestre se mostrou mais promissor, com meses como junho, julho, agosto e setembro, marcados com uma flutuação mais estável, por exemplo. E para saber como será o varejo nesse ano e comparar os resultados de 2023, você pode acompanhar o dashboard do Stone Varejo, um produto do Propag em parceria com o time de Economic Research da Stone. Todo mês sai uma nova atualização dos índices de varejo no nosso site. Você consegue ver a evolução não só do resultado geral, como também pode acompanhar como foi a performance de cada estado e de cada segmento. O link vai estar aqui na descrição para você acessar. E se tem uma coisa que a gente pode falar do resultado do varejo, foi o crescimento dos pagamentos digitais aqui no Brasil. Nos últimos anos, eles cresceram ainda mais, representando 76% das transações, somente no primeiro trimestre de 2023. O Pix e os cartões bateram novos recordes ao longo do ano. Dá para você ter uma noção? As transações com o Pix chegaram a 152,7 milhões em um único dia. Já os cartões chegaram a marca de 139 milhões de pagamentos diários. E não para por aí. O Pix está experimentando um aumento considerável de seu uso no mercado P2B. Enquanto as modalidades de pagamento online e pagamento por aproximação com cartões também estão ganhando terreno. Será que vamos ter novos recordes agora em 2024? Deixe aqui nos comentários o seu palpite. Falando em pagamentos, 2023 teve avanços nos pagamentos transfronteiriços. Bora conferir? O FMI e o BIS estão desenvolvendo plataformas para aprimorar transações internacionais, utilizando ativos digitais, como o CBDCs, mas sem depender exclusivamente de blockchain. A plataforma do FMI e a iniciativa do BIS propõem a utilização de um único livro-razão para transações em CBDCs. O objetivo deles é aumentar a eficiência e segurança nos pagamentos globais. Essa evolução dependerá das mudanças na infraestrutura financeira global e também nas dinâmicas do comércio e finanças. E a gente vai continuar acompanhando as novidades para 2024. Falando em blockchain e criptoativos, em 2023 o Real Digital teve mudanças no seu próprio nome, que agora se chama DREX. Mas o ano não foi só marcado por uma mudança de nome. Projetos da moeda digital brasileira avançaram e muito. Para começar, logo em fevereiro aconteceu a revisão das diretrizes do DREX com os testes para transações com a moeda digital que iniciaram no mês seguinte. Já em maio, o Banco Central publicou o regulamento dos trabalhos por meio do projeto piloto do DREX, criando ainda o Comitê Executivo de Gestão, o SEG. Ainda no mesmo mês, foram recebidas as propostas de interessados em participar do piloto, tomando mais de 100 instituições de vários segmentos de setor financeiro. O SEG selecionou 14 candidaturas e eles trouxeram vários representantes, como bancos públicos e privados, instituições de pagamento, cooperativas, desenvolvedores de serviços de ativos criptográficos, operadores de infraestrutura do mercado financeiro e ainda de instituidores de arranjo de pagamento. Já em junho, o Banco Central iniciou a integração das instituições escolhidas pela plataforma piloto do DREX. Depois disso, os primeiros testes foram realizados com cerca de 500 operações bem-sucedidas. Entre elas, a criação de carteiras e transferências fictícias da moeda. E a cada semana, as instituições financeiras participantes testam novos tipos de transação. Apesar do bom andamento do projeto, o final dessa primeira fase dos experimentos deve acabar só agora, entre janeiro e maio de 2024. A expectativa é de que a moeda digital brasileira esteja à disposição do grande público no início de 2025. E se você ainda tem dúvidas sobre o que é o DREX, quais são seus principais casos de uso, a gente já falou em outros vídeos aqui do canal e eu também vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois. Mas não é só de moeda digital de Banco Central que vive o universo cripto. O ano de 2023 também foi agitado para as demais criptomoedas. Vamos entender? Aqui no Brasil, houve avanços. Enquanto o Banco Central trabalha na fase de regulamentação infralegal do setor, tramita no Senado um projeto de lei que estabelece a segregação patrimonial nas empresas que operam com cripto. O marco legal das criptomoedas, que está em vigor no Brasil desde junho de 2023, coloca o Banco Central como responsável pela regulamentação do setor e também nas operações de empresas que lidam com ativos digitais no país. O presidente do BC, Roberto Campos Neto, anunciou planos de intensificar as regulamentações sobre criptomoedas agora no primeiro semestre de 2024, devido ao aumento expressivo na importação desses ativos para o Brasil, que atingiram mais de 1 bilhão de dólares em agosto de 2023. Existem preocupações sobre a evasão fiscal e atividades ilícitas associadas a criptomoedas, indicando uma mudança para regulamentações mais rígidas. Com as novas regras, vai ser aplicado a verificação de lastro das criptomoedas e suas atividades relacionadas após a fase de regulamentação infralegal. E a discussão da regulamentação de criptomoedas não acontece só no Brasil. Em 2023, elas ganharam a primeira estrutura de regulação a nível global com o Parlamento Europeu, que se chama MICA. Foram aprovadas regras e a IOSCO propôs 18 medidas em 6 categorias consideradas sensíveis às transações envolvendo criptoativos. Tudo isso tem o objetivo de incentivar a consistência em que eles são regulados dentro das jurisdições individuais. E não parou por aí. Um grupo de 48 países, incluindo o Brasil, comprometeu-se a compartilhar informações sobre transações de criptoativos por meio do modelo CARF. Isso tudo vai acontecer a partir de 2027. Desenvolvido pela OCDE, o CARF busca melhorar a transparência fiscal internacional, exigindo relatórios detalhados sobre transações de criptoativos. A iniciativa tem como objetivo combater a evasão fiscal e garantir a conformidade tributária. Ou seja, está vindo um esforço pesado para melhorar as transações e regulamentações que envolvem os criptoativos. E já sabe que a gente vai ficar de olho nisso tudo no desenrolar do ano, né? Falando em tecnologia, a gente não pode deixar de falar dele. 2023 foi o ano do chat EPT. Lançado em fevereiro pela OpenAI, essa inteligência artificial tem dividido opiniões entre benefícios que ele pode oferecer e também ameaças. Foi um sucesso viral que continuou repercutindo ao longo do ano inteiro, tanto que mexeu nas estruturas da indústria da tecnologia. É, ele gerou um desconforto e estimulou a competição, porque até a Google entrou na corrida e anunciou seu próprio chatbot. Já a Microsoft investiu cerca de 10 bilhões na plataforma e incorporou ao Bing. Mas não foi só o mercado de tecnologia que teve esse kikiki todo, não. Rolaram diversas preocupações sobre o futuro de muitas profissões que poderiam ser substituídas pela IA. Apesar do pânico, especialistas sugerem que as IAs como o chat GPT podem funcionar como excelentes ferramentas para profissionais de diversas áreas e que o objetivo delas não é substituir os humanos. E não é só a inteligência artificial do chat GPT que vem ganhando destaque. Ela, junto de outras IAs generativas, estão ganhando espaço em diversos setores, inclusive no financeiro. Algumas empresas já adotaram essa tecnologia para criar experiências personalizadas, melhorar a segurança, automatizar conformidade e prevenir fraudes no setor financeiro. Mas como toda nova tecnologia, alguns riscos vêm sendo apontados, assim como a necessidade de regulação, com foco especial nas fraudes financeiras. É, o uso da inteligência artificial em atividades criminosas, como fraudes e phishing, vem aumentando cada vez mais. A fraude de identidade, por exemplo, representou 85% dos casos e continua sendo uma grande preocupação agora para 2024. Pesquisas prevêem um aumento global de 20% em fraudes em setores como pagamentos, comércio eletrônico e jogos, sendo os mais impactados. Enquanto isso, a Europol emitiu alertas específicas sobre o possível uso indevido do chat APT nesses crimes, levando a discussões sobre regulações em países como Estados Unidos, Europa e Brasil, que incluem avaliação de risco, proteção dos direitos humanos e proibições. Ou seja, tudo indica que esse ano vai ter um foco importante em estratégias de prevenção contra o mau uso da tecnologia e debates sobre uma maior regulamentação. Então, aproveita para se inscrever aqui e não perder nenhuma atualização sobre isso. Mas agora a gente vai falar de um assunto que o Brasil é destaque, o Open Fight. Vamos conferir quais foram seus últimos avanços por aqui? Um dos maiores desafios ao longo de 2003 era a adesão do público ao sistema de finanças aberto. Quanto a isso, os resultados foram super positivos. Um estudo com mais de mil participantes foi publicado ao longo do ano e destacou um aumento para mais de 50% no interesse dos brasileiros em compartilhar seus dados financeiros. A confiança cresceu entre aqueles familiarizados com a LGPD, refletindo a convergência entre canais financeiros tradicionais e as novas possibilidades que o Open Finance pode oferecer. Em paralelo, houve também novidades no próprio sistema. O Open Finance Brasil passou por alguns aprimoramentos, com o Banco Central e a CMN simplificando o processo de renovação e ampliando também o prazo de validade para além dos 12 meses atuais. A nova regra diz que você pode cancelar a autorização a qualquer hora para garantir a sua segurança. Agora também, para você renovar, só precisa confirmar na plataforma da instituição que você dê a autorização. Isso já vai facilitar bastante o processo. As instituições também podem te avisar quando estiver perto do prazo e te dar a opção de renovar. Essas mudanças acontecem enquanto o Open Finance no Brasil está crescendo com mais de 41 milhões de autorizações ativas. Isso só reforça o estudo que eu comentei antes, mostrando que as pessoas estão cada vez mais interessadas em compartilhar seus dados financeiros. Não é só aqui no Brasil, não. O Open Finance na América Latina está abrindo novos caminhos, especialmente para as fintechs. Essa possibilidade de compartilhamento de informações entre si oferece boas oportunidades, já que isso pode ajudar a tornar mais fácil as transações entre outros países e também ajudar mais pessoas a terem acesso a serviços financeiros. Só que tem um probleminha. Não existe um jeito padrão para todas essas empresas se entenderem. Algumas associações de fintechs em países como a Colômbia, México, Peru e Chile estão tentando criar regras iguais para todos. A gente vai acompanhar esse desenrolar ao longo do ano. Sabe onde também a gente foi destaque? Nas finanças verdes. O Brasil tem sido importante na descarbonização econômica e pode se tornar um dos líderes globais nesse processo de transição verde. Isso tudo é devido à sua matriz energética mais limpa e um custo relativamente baixo por tonelada de carbono. Apesar do nosso país hoje ser o sexto maior emissor de gases de efeito estufa, um estudo da McKinsey ressalta que 95% da redução das emissões no país pode ser alcançada por menos de 20 dólares por tonelada de carbono. Mas para isso precisamos investir cerca de 80 bilhões de dólares por ano em áreas como redução do desmatamento e veículos elétricos. No cenário brasileiro, as empresas interessadas em reduzir emissões podem investir nessa transição através do mercado voluntário. Ele pode movimentar até 50 bilhões de dólares até 2030, gerando créditos de carbono com projetos de biodiversidade e energia limpa. O Banco Central e a CVM já estão de olho e diversos avanços foram feitos na agenda de sustentabilidade ao longo de 2023. Vamos ver exatamente o que avançou? Primeiro, o Banco Central lançou a terceira edição do Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas, abordando avaliação climática em operações de crédito. E houve também a criação do Buró de Crédito Rural e medidas para conformidade ambiental. Em segundo, a CVM apresentou o Plano de Ação de Finanças Sustentáveis para 2023 e 2024, incluindo fiscalização ESG, regulamentação de fundos e colaboração com a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. É, o Brasil ainda se destacou internacionalmente ao adotar as normas de ISSB para relatórios de sustentabilidade, reforçando assim a sua posição como líder global em finanças sustentáveis. Então, 2024 promete! A retrospectiva de 2023 vai ficando por aqui com um 2024 cheio de novidades. A gente vai ficar de olho no desenrolar de todos esses assuntos e, é claro, te manter informado sobre todas as novidades. Para isso, você já sabe, é só se inscrever no canal para não perder nada. E se curtiu o nosso conteúdo, não esquece de dar aquele like, que isso ajuda a chegar em outras pessoas. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!